E olha só, atenção proprietários de imóveis, viu gente? O programa de incentivo à regularização dos imóveis por parte da Prefeitura de Três Lagos encerra agora no dia 22 de dezembro. Então atenção você que está com o imóvel irregular, fique atento a esse prazo. Dia 22 de dezembro, acompanhe a reportagem. O cidadão que pretende obter as isenções e benefícios para a regularização dos seus imóveis construídos em desacordo com o plano diretor de Três Lagos têm que se apressar para protocolar o pedido na Prefeitura. Como explica o fiscal de obras e posturas, Tiago Tostil. Até o dia 20 de dezembro, a lei 3848 ainda está em vigor, que rege o incentivo à regularização dos imóveis no município. Então até dia 20, a Prefeitura ainda vai estar recebendo os pedidos de regularização. Passou dia 20, a lei já não está mais em vigor. Todos os processos que foram protocolados antes, eles vão continuar sendo analisados. O programa, que inicialmente era para ter encerrado em junho, foi prorrogado até o dia 22. Após esse período, não haverá mais a continuidade dos benefícios. O fiscal pede que o contribuinte não deixe para fazer a solicitação no prazo final. É um sistema online, lembrando que se o fluxo for muito grande de acesso ao mesmo tempo, o sistema pode cair e não vai ser prorrogado novamente, porque essa lei já foi prorrogada algumas vezes, então o prazo final dela é dia 20 de dezembro. Se for protocolado os requerimentos de qualquer forma, fala, está para vencer, eu vou anexar qualquer documento para não perder. Não, os processos vão ser analisados, se a gente verificar que não foi protocolado com os documentos corretos, o processo vai ser indeferido e se já tiver vencido o prazo da lei, a pessoa não vai conseguir entrar com o projeto. Então, a gente pede que antecipe, não deixe para a última hora, como aconteceu no meio do ano, que foi a última vez que foi prorrogado, no dia 20 de junho, se eu não estou enganado, deixou cerca de 70 projetos foram solicitados por volta do dia 20, lá pelas 17 horas. Então o pessoal deixou tudo para a última hora. Os proprietários de imóveis irregulares têm até o final deste mês para regularizar a situação junto à prefeitura. lembrando que a regularização é apenas para o imóvel. As calçadas não entram nesse processo. A lei de incentivo à regularização, ela diz que o município vai regularizar os imóveis que estão em desacordo com o código de obras, código de posturas e plano diretor. Para qualquer pessoa que construiu de forma irregular, ela poder regularizar o seu imóvel. Lembrando que isso não significa que qualquer imóvel construído de qualquer forma vai ser regularizado pelo município. A gente vai verificar se ele não bota em risco a segurança de quem estiver lá dentro, se ele não invade tanto uma área pública ou área particular e se a questão das calçadas em frente ao imóvel está de acordo com a lei. O pessoal fala, mas a prefeitura falou que vai regularizar da forma que está. Não, a gente vai analisar. Se estiver em desacordo com o plano diretor, código de obras e código de posturas, ok. Só que a gente está regularizando o imóvel. A calçada é um bem público. Então, a calçada tem que estar de acordo com a lei. Tem que ter a faixa pavimentada para o pedestre, tem que ter um plantio de árvore, tem que ter a área permeável. Lembrando que a calçada é bem público, apesar de ter responsabilidade particular.